O amor é um troço cruel Fui eu que paguei o motel Te dei uma flor e o que você fez Foi embora e me deixou de vez Eu sei muito bem que eu me importei Por muito tempo tentei Mas você me diz que o amor acabou Me explica o que faltou O que faltou Eu até cortei os pelos do saco Sacrifícios eu fiz Mas você não me quis Eu até cortei os pelos do saco Foi você quem pediu Cortei, mas você nunca viu Talvez pra você não seja nada demais A gilete nos meus genitais Mas vou te dizer Essa porra doeu Tirou sangue do meu coliseu E para cortar o vendeiro atrevido Tesoura no dolorido Com muito cuidado Para não se capar Não é fácil se depilar Se depilar Amor, eu cortei os pelos do saco Sacrifícios eu fiz Mas você não me quis Amor, eu cortei os pelos do saco Foi você quem pediu Cortei, mas você nunca viu Ah, sou homem, não vou chorar 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 Amor, eu cortei os pelos do saco Sacrifícios eu fiz, mas você não me quis Amor, eu cortei os pelos do saco Foi você quem pediu, cortei, mas você não viu Amor, eu cortei os pelos do saco Sacrifícios eu fiz, mas você não me quis Amor, eu cortei os pelos do saco Foi você quem pediu, cortei, mas você não viu Eu até cortei os pelos do saco Sacrifícios eu fiz, mas você não me quis Amor, eu cortei os pelos do saco Foi você quem pediu, cortei, mas você não viu Eu até cortei os pelos do saco Sacrifícios eu fiz, mas você não me quis Eu até cortei os pelos do saco 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 Eu até cortei os pelos do saco